Salve, salve aventureza do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal GoTripR! Eu sou o Bruno, essa daqui é a minha casa, é uma Kombi, que por uma semana foi a minha casa na Argentina e já tem uns 5 meses, eu acho, que nós deixamos o Brasil, passamos por Peru, Bolívia, Chile, Argentina e agora está quase na hora de voltarmos então para o nosso lindo e belo Brasil quem tem acompanhado aqui a nossa aventura sabe que a nossa Kombi deu alguns problemas e a gente vai voltar para fazer uma revisão nela, antes disso nós paramos aqui no posto IPF, YPF que é uma rede tipo BR aí no Brasil, tem em todos os lugares e é estatal gente, o combustível aqui é muito barato, nós acabamos de abastecer 34 litros na Kombi mais 15 litros ali em um galão para a gente levar para o Brasil, deu 140 reais gente, bota fé às vezes para encher o tanque da Kombi eu gasto uns duzentão, duzentos e pouco, é muito dinheiro mesmo e aqui na Argentina a gasolina está baratinho, nós também aproveitamos e fizemos uma compra mas daquelas compras de mercado assim bem boas, que nós mostramos para vocês no vídeo anterior para a gente poder levar e ficar comendo durante pelo menos uma semana ou duas para economizar um dinheirinho, porque nós estamos liso galera, liso ainda, vamos ter que revisar a Kombi o pessoal da Injeto Garage, o PIT, lá de Lajeado, está esperando a gente para revisar a Kombi por isso que nós adiantamos muito, nós viajamos 2 mil quilômetros pela Argentina em 7 dias pessoal nós nem filmamos muito, porque era só rodovia, 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 o dia inteiro de estrada 300, 400 quilômetros por dia, mas graças a Deus, chegamos aqui, nós estamos a 22 quilômetros do Brasil e a uns 18 mais ou menos de Paso de Los Libres, que é a última cidade da Argentina então, vocês vão com a gente, vão fazer a doana de volta para a casinha que eu estou morrendo de saudade do nosso país, eita saudade de viajar do Brasil Barão e Bergamota, me miro bastante nessa viagem, mas a gente curtiu esses 2 mil quilômetros estava bem gostoso, e uma luta também e friozinho, estava muito quente, mas como todo pampa, chove logo após e o dia inteiro está bem gostoso muita chuva e vento, cara, ventou demais, nós fizemos uma torre de rua até 16 dá uns 1.500 quilômetros de estrada, e ventou pra caramba, gente bom, eu vou passar a câmera aqui para a Débora, ela vai filmar para nós a nossa ida aqui até Paso de Los Libres nós temos alguns pesos argentinos para a gente trocar logo tudo mesmo, não vale a pena converter de volta vai dar acho que 10 reais um monte de nota de peso, estou brincando, mas não é brincadeira não vai dar quase nada, vai dar uns 30, 40 reais a gente tem várias notas, mas que para o real não vale nada a gente vai gastar aqui mesmo a gente acaba comprando muito mais coisas aqui do que lá então a gente vai passar ali em Paso de Los Libres, se a gente ver alguma coisa que nos interessa com alfajor, alguma bebidinha, alguma coisa a gente vai gastar mesmo dinheiro e sair é isso, então vambora o poder de filmar para a galera, para você nossa Kombi pessoal veio bem, mas a gente sabe que ela não está 100%, principalmente a ré que nem agora eu tinha que dar ré e nós não temos ré, então nós vamos ter que sair de frente aqui para algum lugar, vamos ver se a gente faz uma manobra aqui no próprio posto que fica melhor para a gente e vamos embora, vamos embora para Paso de Los Libres contou da gasolina? uruguaiana, contei cara, falei que a gente abasteceu quase 50 litros por 140 reais é muito barato a gente aproveitou para abastecer antes de Paso de Los Libres é muito barato, tá gente? nossa senhora e gasolina barata assim a gente só viu na Bolívia mas para boliviano para brasileiro é cara e igual aí no Brasil aí nós conseguimos abastecer aqui tranquilamente em todos os postos de combustível a gente conseguiu em todos os lugares havia muitos boatos de que não tinha combustível que a gente ainda não estava feia mas a gente conseguiu tranquilamente, tá gente? agora vamos fazer o retorno aqui para a gente poder ir para o Brasil lembrando que a gasolina aí no Brasil ela tem, se eu não me engano, 95 octanas 96 octanas e vinte e poucos por cento de álcool, né? aqui não aqui a gente abasteceu com a 98 que é um pouco mais cara e só tem 12% de álcool então mesmo assim ainda saiu muito barato na Bolívia a gasolina era pura e custava 3 real o litro não sei como é que é tão caro aí, tá gente? acho que é imposto ai que saudade que eu estou no meu Brasil terrinha boa, tá gente? olha, se alguém fala eu nunca falei mal do Brasil aqui nesse canal mas se alguém falar mal para mim vou falar, vai lá para o Peru é muito papel, pô olha só aqui é os papéis dos países por onde nós passamos dos animais, do carro, seguro tem um pouco de tudo aí foi uma loucura, tá? deixa eu ver aqui tem que pegar o seu passaporte também para eles darem a saída ali provar que não ficaremos ilegais na repina gente, aqui na Argentina eles não carimbam o passaporte, tá? então se você vier para a Argentina achando que vai ganhar o carimbinho pode esquecer aqui dá para ver que tem bastante carro do Brasil muita gente vem de Uruguaiana para o Brasil para abastecer porque a gasolina é muito barata então deve ser esse trânsito aqui de veículos o tempo todo aqui nós vamos passar a ponte internacional da amizade e já estamos no Brasil eu confesso para vocês que por muitas vezes eu senti falta do nosso país porque é incrivelmente lindo principalmente no deserto que a gente não via nenhuma árvore e ver toda aquela natureza incrível que tem no Brasil Amazônia, Pantanal os pampas aqui onde a gente está chegando deixa a gente um pouco triste lá no deserto é muito triste muito vento muita areia muita pedra e nem uma árvore se tivesse uma árvore para cada pedra seria lindo e estamos regressando ao Brasil não dá para dar ré lembra? não dá para dar ré 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 Gente, essa daqui é a ponte da amizade que liga os dois países Já fizemos todos os trâmites ali para deixar a Argentina Agora ali na frente nós vamos fazer todos os trâmites para voltar para o Brasil Confesso para vocês que era muita saudade, cara Chegar com esse pôr do sol lindo e maravilhoso no Rio Uruguai É mais gratificante ainda Para quem não sabe, Uruguaiana é uma cidade que fica 8 horas em média de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul Uruguaiana é uma cidade extremamente grande, embora interior do Rio Grande do Sul E tem até mesmo aeroporto, olha quantos dreads também tem E esse aí embaixo é o Rio Uruguai Bom dia, Uruguaiana, interior do Rio Grande do Sul Cidade fronteira Brasil-Argentina Depois de quase seis meses viajando pela América do Sul Voltar para o meu país me deixa muito feliz Nossa, o Brasilzão é incrível, tá gente Não deixem de amá-la Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.